A lei tá olhando pra um homem como Ezequiel E tá dizendo o que te resta é ser simplesmente sacerdote Você vai subir três vezes ao ano, vai apresentar sacrifício Uma hora ou outra vai ser escolhido por sorte Sendo selecionado por sorte, você entra no santo do santo Deixa eu dizer uma coisa? Nada além disso Só que aí vem Deus Enquanto a lei tá dizendo, você só vai até aqui Deus está dizendo, vem além A lei está dizendo, Ezequiel você nasceu apenas para ser sacerdote Você vai ficar dentro de um templo Você vai oferecer sacrifício dentro de um templo Você tem um povo específico Apenas aqueles que estão no átrio Para entre aspas, profetizar e liberar o que Deus liberou ali pra você Ali dentro do santo do santo Mas deixa eu dizer uma coisa Daqui você não passa Desse templo você não sai Daqui não tem outro lugar pra você ir Eu vou melhorar pra ver se você dá glória É como se os homens estivessem olhando pra Ezequiel e dizer Crescer você não cresce A sua vida foi apenas para ser sacerdote Aí sabe o que é incrível? É que o lugar em que ele está Onde Deus o chama não é Jerusalém Não é no templo Ele tá à beira do rio Quebá Ele tá exilado Ele tá num lugar que não é de nascimento dele Ele tá num lugar que não é de costume dele Ele tá num lugar que nem templo tem Aí a lei tá dizendo Se não tiver templo, não tem culto Se não tiver templo, não tem como oferecer sacrifício Porque sacrifício agora é no templo No culto Aí vem Deus Deus chega e diz Eu não te chamei apenas pra ficar entre quatro paredes Eu te chamei pra ir além Mas o homem disse que eu nasci pra ser sacerdote Mas Deus disse Eu te chamei como profeta Eu vou melhorar pra ver se você dá glória Em nome de Jesus O que Deus está conversando com alguém é O homem olhou pra você e disse Daqui você não passa Daqui sua família não tem mais jeito Aí chega Deus com a sua infinita graça e misericórdia E diz Eu decidi levantar você Eu decidi escolher você